2019 dá agora os primeiros passos e em Carnit, início do ano, é sinónimo de almoço de reis. A junta de freguesia organiza no pavilhão do bairro Padre Grus um almoço onde mais de 500 pessoas se juntam para uma grande festa onde o bacalhau dá o mote. Uma iniciativa que conta com a colaboração essencial de várias dezenas de voluntários, bem como da equipa de trabalhadores da junta de freguesia de Carnit, que vestem literalmente a camisola e apoiam em todas as questões, desde a montagem, passando por todo o serviço e ainda convivendo com todos os participantes. Não há festa de reis sem um pezinho de dança e sem vários momentos musicais, bem ao estilo de Carnit. Almoço de Reis é sinónimo de início do ano 2019 e Carnit começa o ano como acaba, com grandes iniciativas para a população. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Apoio